Porque lá... Um advogado? Não, não advogado. Eu falo uma pessoa de confiança. Porque lá hoje está sendo só executada. Se amanhã convalidar a propriedade, uma saída também é o embargos de terceiro. Só que aí teria que ser o nome de um terceiro mesmo, né? Mas esses que compraram, no caso, já não poderiam ser um embargante? Poderiam, poderiam. Poderiam ser um embargante, sim. E outra ação, se ocorrer a convalidação da propriedade, uma outra ação que você pode fazer, de fato, é a chamada ação declaratória de nulidade. Ou seja, se o imóvel for a leilão, se acontecer a convalidação e, de fato, ir a leilão, você consegue detectar vícios, né? Você consegue fazer uma ação declaratória de nulidade para pedir a suspensão do leilão em virtude desses vícios. Preço vil, erro na avaliação, erro no edital, erro na publicação, erro na transcrição do imóvel. Mas e esse caso do meu imóvel aqui da minha casa, doutor? Que foi um advogado que comprou e ainda não me executou. Por que o senhor acha que ele... O que o senhor acha que está acontecendo? Olha, às vezes a pessoa é investidora, abre muitos imóveis, às vezes fica sem caixa. Então, arrematou o imóvel e registrou, mas não tem mais dinheiro. Às vezes ficou doente, né? Eu já vi de tudo aqui no escritório. Normalmente, quem arremata o imóvel já aparece logo. Já aparece logo, já questiona. Ó, você vai sair, você tem 30 dias para sair, se não eu vou propor uma ação. Dificilmente a pessoa não aparece, né? Pois é. É o meu caso. Mas acontece. Já aconteceu em várias situações aqui. Dois anos. Já faz dois anos que foi vendida. Durante o processo de uso do campeão, a caixa vendeu ela. Dois anos. Será que essa pessoa que arrematou, não sei se você ficou sabendo, se você procurou, será que ela faleceu? Não, é uma holding. É uma holding. Mas é de uma advogada. Me entendi. Porque não é comum. Não é comum mesmo, né? Dois anos é muito tempo. Ou a pessoa não entrou em contato, não fez notificação extrajudicial, não fez uma ação de missão na posse, porque talvez alguma coisa está acontecendo. Ou uma questão de saúde, ou uma questão financeira. Às vezes existe a holding, mas a holding está passando por uma dificuldade financeira. Falência, alguma coisa tem. Não é comum alguém rematar o imóvel no leilão e não fazer nada durante dois anos, né? Pois é, doutor Júlio. Mas e aí, o que é desesperar disso? Hoje, a juíza pediu se tinha alguma ação correndo contra a nossa aqui, entende? Entendo. Foi enviado todas as... do cartório distribuidor, tanto do federal quanto do estadual, que não tinha nenhuma ação requerendo a posse. Hoje, o que você pode fazer, porque esse segundo imóvel, esse imóvel que você está falando, quem aparece no polo do contrato é você. Você que parte, né? Você que é o... Sim. O alienante. O alienante. De fato, nessa situação, você não consegue fazer o descapião no teu nome. Porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não cabe o descapião de imóvel financiado. Em várias situações, né? A alienação fiduciária no contexto geral. Então, hoje, o que você poderia fazer para... Pois é. Mas, doutor Júlio, esse processo da minha casa é um processo onde era um imóvel financiado pela Caixa? Mas aí entrou numa exceção, né? Entrou numa exceção. Porque você está usando como matéria de defesa. Ou seja, é que nem o descapião de imóvel público. Não é comum. Mas existem exceções. Uma dessas exceções é o domínio útil. Dá para fazer o descapião de imóvel público e domínio útil. Então, dependendo da situação, ela se encaixa como uma luva. Ali você consegue ter uma situação diferente, né? Que foi o meu caso. Que foi o seu caso. Que foi o seu caso. Hoje, nesse segundo caso que você está me apresentando, que você está falando, eu acho que nesse momento, não fazendo confusão com o primeiro, é aguardar. Se ocorrer a convalidação, a Caixa demonstrar que vai mandar leilão, mandar para leilão de fato, aí a sua estratégia de defesa desse segundo imóvel é outra. Aí seria a ação declaratória de nulidade. Anota ela aí. A ação declaratória de nulidade de leilão. Ou seja, você teria que detectar vícios. O leilão erra muito. E aí, sendo detectado esses vícios, você conseguiria suspender o leilão por uma vez, segunda vez, e o pedido final seria a nulidade do leilão, caso ocorresse. Certo. Viu, doutor Júlio? Mas, assim, vamos dar uma ideia. A matrícula está bloqueada do segundo imóvel, certo? Certo. Eu consigo fazer escritura para os clientes com a matrícula bloqueada? A sua ideia hoje era vender? Não. Por que você fala de escritura pública? Qual seria a sua intenção? Não, é porque esses 108 terrenos, 108 frações, já foram vendidas para essas famílias. Eu tenho que passar a escritura para elas poderem registrar, entendeu? Só que qual é o problema, doutor Júlio? Tem muito processo de execução já na empresa. Então, você iria fazer de uma forma que eles pagassem esses 800 mil e garantissem que não perdessem, né? Que escriturasse para eles os terrenos que ficassem registrados, né? Entendi. O cartório não tem padrão. Tanto é que existe um princípio, o princípio da autonomia dos cartórios. Então, tem cartório que faz, tem cartório que não faz. Tem cartório que é mais conservador, tem cartório que é menos conservador. O cartório tem que seguir a Lei nº 6.015 e também as normas da cojuriria. O cartório tem que fazer. Mas o cartório tem uma liberdade. Mas se a matrícula está na índice de dar de bens? Tem cartório que faz, dá o devido andamento. Ele pede para você assinar uma declaração de responsabilidade, você assume a responsabilidade e faz. Não é todo cartório que faz. Seria interessante, nessa situação, tentar fazer o registro, tentar lavrar a escritura pública e fazer o registro. Se de fato for negado, a opção que cada um tem, dependendo do tempo de posse, é regularizar através de uso campeão ou Riurbi. O comprador, eu falo. O comprador teria essa saída para regularizar. E se alguma coisa acontecer, o embargo de terceiro também. Entendi. Mas então, nesse momento, o que eu faço com essa execução? Essa execução, talvez não seja o momento de você cutucar. Você não foi citado ainda, né? Ainda não. Diz que foi enviado as cartas de licitação, mas eu não recebi. Me entendi. E aí, tem outro detalhe, doutor Júlio. Tem mais um detalhe. A minha ex foi citada nesse processo de uso campeão. Meu, que está no primeiro caso. Ela foi citada. Quanto que o senhor cobraria para advogar no caso para ela, Arson Tô? Ou o senhor acha que não é viável? Se ela foi citada, ela tem que aparecer no processo. Eu sempre falo para os meus alunos. Não é interessante você aparecer no processo. Salvo grandes exceções. O ideal é você esperar ser citada. Porque com isso você já ganha tempo. Quando alguém é citado, o ideal é se defender. Porque senão ocorre a revelia. Ocorrem outros efeitos. Efeitos que vão impactar no julgado, no processo. Então, se ela foi citada, nesse momento, o ideal é que seja feito o quê? A defesa. A defesa da execução é o embargo da execução. É uma ação, é uma petição inicial. Esse embargo, no caso, a Rosângela é do primeiro uso campeão. Porque eu estou falando esse que o senhor já advoga. Tá. No segundo, ela também foi citada como avalista. No segundo, ela foi citada como avalista. Mas ela foi citada da ação de execução, não é? Da ação de execução e na outra casa do uso campeão, como parque. A juíza pediu-se a somar a apótese. Então, que precisava a Rosângela ser parque. Aí que eu queria ver com o senhor. O quanto que o senhor cobra para advogar para ela também. Entendi. Ela, ela precisa fazer a defesa da execução. Mesmo sendo avalista. Ela precisa fazer a defesa. A defesa é o embargo da execução. É uma petição inicial, porém é uma defesa. É uma defesa do executado. Ela foi citada quando? Porque se ela foi citada, isso vai ser juntado no processo. Ainda não foi, como para mim e para ela, ainda não foi viada a situação.